Surgiu uma outra pergunta aqui no vídeo anterior que eu fiz sobre esse telefone, sobre o tempo da iluminação da tela dele. Olha, eu não mexi em nada na configuração. Ele demora 20 segundos para apagar. Vamos aqui nas configurações dele. Configuração, aí você vem aqui nessa terceira opção. É essa aqui, mostrar. Terceira também. Configuração do display, não. Eu entrei errado. É aqui embaixo, ó. Tempo de luz de fundo. Aqui tá 5 segundos, mas esses 5 segundos não tá funcionando não. Ele tá demorando 20 segundos mesmo para apagar. Eu vou aqui rapidinho, só desligar a bomba que tá puxando água e já tá derramando, e já volto. Só que agora eu tô narrando esse vídeo, né? Tô assistindo ele e falando com vocês. Tá aí o telefone, ó. Vai demorar esse tempo para desligar a tela. Voltei e o telefone ainda tá aceso. configurações. Vamos esperar que eu vou bloquear aqui a tela no botãozinho aqui do lado que bloqueia. Bora ver quanto tempo vai demorar para apagar. Aí, conferindo aí no cantinho da tela, na tela, você vai vendo os segundos passando. Apagou. Apagou. Quanto tempo foi? Eu nem vi aí. Mas você deve ter visto. Vamos acender de volta. Acende, rapaz. Não acende, não. Tem que apertar aqui um botão. Aí, ó. Tá dizendo aqui para apertar asterisco para desbloquear. Ou esse botãozinho aqui do lado. Aí, ó. Foi desbloqueado. Vou bloquear de novo. E esse asteriscozinho aqui desbloqueio também. Eu não sabia. Eu achava que era só ir naqueles outros telefones que não tinha certa teclinha de bloqueio. Que legal. Então, a pessoa que já é acostumada a desbloquear o telefone pelo asterisco, tá aqui. Quanto tempo vai demorar? Vamos ver de novo. Ó, já deu uma escurecidinha. E tá no Q de 5 segundos lá. Apagou. Vou agora apertar aqui. Em cima. Aí, tá dizendo, ó. Aperte. Ó. Pronto. Desbloqueado. Que simples, né? Não precisa nem mexer no botão do lado. Digamos que a pessoa quebrou esse botãozinho do lado sem querer. Até que é uma alternativa para desbloquear. Vamos voltar lá na configuração. Na verdade, vamos dar uma volta aqui no aparelho. Bora ver o que ele tem. Configurações. Câmera. Aplicativo. Tem o Bluetooth. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no alarme dele. De ver quantos alarmes tem. Tem três. Três alarmes. Será que tem opção aqui para criar mais um? Se eu quiser um quarto alarme. É, não tem. Estamos aqui no SOS. Aqui, nessa do meio aqui, você configura a mensagem que você quer escrever. Olha, espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Você que perguntou aí sobre o tempo que a tela fica acesa. Obrigado pela sua pergunta. Se você tiver alguma outra dúvida, deixe aí no comentário. Eu teria o imenso prazer de responder a cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se ainda não viu o outro vídeo, está aí na descrição, link dos vídeos ou card aqui no cantinho do lado direito.